Na aula de hoje, vamos falar sobre o solo. Você sabe o que é solo e como ele se forma? Vamos aprender? O solo é onde nós pisamos, onde construímos nossas casas. Veja como o solo se forma. Primeiro, nós temos uma rocha. Essa rocha fica exposta ao sol, à chuva e ao vento. Ao longo dos anos, essa rocha passa a ter rachaduras e começa a se quebrar. O vento traz para dentro dessas rachaduras água, ar, pequenos animais e plantas. Tudo isso permite que a rocha se quebre ainda mais. Então, ela passa a ter formas e tamanhos variados. Assim, a cada dia, esses pequenos pedaços de rocha se misturam com restos de seres vivos, como as folhas que ficam caídas ao chão. Há solos de diversos tipos, secos e pedregosos, úmidos e formados também por grãos bem fininhos, assim como a areia da praia. Existem solos claros, escuros e de diversas cores. Dependendo do tipo de solo, há maior ou menor quantidade de água e de ar entre os grãos que o formam. Você sabia que é no solo que o ser humano cultiva a maioria dos seus alimentos? Nós chamamos de solos férteis, aqueles que contêm água, nutrientes e gás oxigênio em quantidade adequada para as plantas fixarem as suas raízes e crescerem fortes e saudáveis. As minhocas e as formigas contribuem para arejar e movimentar o solo, ou seja, elas fazem o ar circular lá dentro. As formigas também ajudam a espalhar as sementes plantadas pelo homem. E a nossa aula termina por aqui. Viu só como o solo é importante para todos os seres vivos? Um grande beijo e até a próxima aula!